Pra você que tá assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo no canal E você aí que tá devendo coiote e não tá querendo pagar esses caras Paga esses caras, que esses caras é perigoso E no vídeo de hoje eu vou tá respondendo a pergunta dos inscritos Trouxe até um cafezinho aqui ó, pra tá acompanhando, pra mim não ficar muito estressado E vou tá respondendo também a crítica também desses caras aí que ficam criticando nós aí Mas sempre vou responder com respeito, sempre na zoação, que nós leva tudo na zoação Então se inscreva no canal, deixa o seu like, me segue aí no meu Instagram Que vai tá aparecendo pra vocês aqui ó, vulgojajá21 E eu vou ali pôr um açúcar nesse café, que esse café aqui ficou esquisito Fui, daqui a pouco eu volto Cheguei, chegando, fui ali colocar um açúcar no meu café, deixa eu ver se ficou bom Ó, cubão né, agora dá pra continuar o vídeo Então bora pra primeira pergunta, a primeira pergunta que me perguntou foi o Juliano Ele perguntou assim ó Mano, gosto dos seus vídeos, estou indo pra aí Sabe se tem vaga para soldador aí? Forte abraço Então mano, a verdade é o seguinte Tá ruim de serviço pra todo mundo Não só pra soldador, que eu acho que aqui nem tem soldador Porque as casas é tudo de madeira, então não sei te responder certinho Entendeu? Só tem um mês nos Estados Unidos, então não deu pra me ver se tem ou não tem Entendeu? Mas tá ruim de serviço pra todo mundo aqui, véi Final de ano e começo de ano, época de inverno Estados Unidos para Só trabalha mesmo quem é profissional, quem é fixo Então Tá difícil mesmo de servir E a segunda pergunta, me perguntaram assim ó Não vou falar o nome que o cara colocou, o nome do time dele Aí você quebra, né paisão? Aí, time sofredor ainda, cara Que isso? Aí colocou aqui ó Aí paisão, quem tem um boi na justiça aqui no Brasil Avacala no cacai? Eu entendo dessa gira aí, o boi que você tá perguntando É quem tem um problema na justiça aqui no Brasil Avacala no cacai? Ele perguntou tipo isso Então vamos que vamos Então cara, é o seguinte Quem tem um probleminha na justiça aqui no Brasil Se tiver devendo, nem do aeroporto de Guarulhos sai Eu mesmo, no caso que aconteceu que tinha um grupinho de gente vindo comigo Teve um cara lá que ficou por lá mesmo Que tava devendo pensão Aí assim que ele escaneou o passaporte dele lá Por isso a imigração já montou em cima dele lá Já prendeu ele Tacou a algema E você sabe o destino dele Então deu ruim Lá no cacai eu vi outros caras lá também Que tinha probleminha na justiça Só que saiu, entendeu? O problema é o quê? No aeroporto internacional de Guarulhos Se você tiver devendo alguma coisa Nem dali você sai, tá ligado? A terceira pergunta Quem me perguntou foi Valdenice Perguntou assim ó Meu amigo, não tem uma carteira aqui Mesmo assim posso tirar aí? Vai, pode Se caso a pessoa tiver com o passaporte na mão Tiver com o passaporte, a conta no banco Acho que até o número de telefone expede A pessoa consegue tirar uma carteira de boa aqui Entendeu? Mesmo estando ilegal ou não Tipo assim O importante é o passaporte Que é o seu documento É tipo sua identidade aqui Tá ligado? Se você tem isso É que você vai tirar sua carteira de boa No grupo ali Que eu tenho um monte de grupo aqui Do lugar Da cidade onde é que eu tô Tá ligado? E posta lá direto Carteira Tira o carteira Não sei o quê Então é fácil tirar carteira aqui Então a próxima pergunta Que o cara me perguntou assim ó O nome do cara é Rian Carlos Ele perguntou assim ó Fala guerreiro Depois que pega a carteira Pode trabalhar nos delícias Delícias de aplicativo De boa Porque aí a polícia não embaça Então cara Que é muito difícil Que eu trabalho de delivery aqui Mas eu já vi cara que trabalha Aqui O cara tem até um Um canal no YouTube Ele já mostrou Como é o serviço Tudo Mas é serviço preguiçoso Cara Trabalho de delivery Pelo amor de Deus Ajuda aí E tipo assim Eu também já vi É muito difícil A gente ver um delivery Aqui Os caras nem fazem entrega de carro Aqui você acredita? Aqui não tem nenhum corredorzão Que corredorzão É dois demais No Brasil Você corta o corredor de motoca Aqui a gente não vê nem a casa Do entregador Aqui eles entregam de carro E eles chegam na sua porta Vocês colocam a entrega no chão Você acredita? Coloca o seu pedido no chão Assim E vai embora Entendeu? Imagina se fosse igual no Brasil Aqui esse cachorro O cachorro vira lá O cachorro vira lá Tá louco De favela Chega lá na porta Seu barraco E vai uma pizza Quentinha lá É triste Tá doido Deva só uma pizza Quando você sai lá fora Já era O cachorro já rasgou Tudo no dente Então bora pra Então O cara Vou terminar de responder Essa pergunta né Pai Você tá ligado? Aí no final da pergunta Você perguntou assim Por que aí Polícia não embaça? A polícia aqui Só embaça Se você andar errado No trânsito Se você passar sinal vermelho Se você correr muito Tá ligado? Aí eles te param Você Entendeu? Mas a polícia aqui É super de boa Super educado Se te parar você E ver que não é aquilo Te pede desculpa Tá ligado? É mó treta Esse aqui É educado pra caralho E a outra pergunta Quem me perguntou aqui Foi o Vitor Ribeiro E ele perguntou assim Porque teve um vídeo aí Que eu coloquei assim Teve um cara lá no Caicai Que ele ficou preso Um tempão lá E parece que ele foi deportado Foi no outro vídeo Que eu tava respondendo Os inscritos Aí esse cara perguntou Às vezes esse cara aí Tava com alguma ficha suja No Brasil Não é porque ele tava Com uma ficha suja Cara O que que pega? Esse cara aí Ele já tinha tentado entrar E já tinha entrado Já tinha tentado entrar no país Antes de ter o Caicai Entendeu? Ele já tentou passar por fora Aí nessa época Ele ficou preso E foi deportado Então Eu acho que agora Vai acontecer a mesma coisa Porque ele já tem Tipo um crime cometido aqui Ele tentou passar por fora Tentou correr da polícia A polícia pegou ele Prendeu ele Deportou ele Então ele cometeu um crime aqui Aí eu acho que ele foi deportado Não sei Porque eu saí primeiro que ele Lá do Caicai Tá ligado? E a outra pergunta Que ele me perguntou Foi Nando Foi um tal de Nando Amigo aí na Carolina do Norte Escrevo errado hein pai Isso é dificulta aqui Amigo aí na Carolina do Norte É muito frio E quanto é o salário de um ajudante de cozinha Para começar Então cara Ajudante de cozinha Eu não sei te responder Porque eu mesmo Eu trabalhei um dia Na limpeza de casa mesmo Eu ganhei 100 dólares Tá ligado? E o que ele pega? Você perguntou aí Se a Carolina do Norte é frio Carolina do Norte é naquela média Né velho Não é tão frio Mas também não faz tão calor no inverno Não faz tão calor no inverno Porque o que ele pega? Tem dia do inverno aqui Que tá calor Mas não tá aquele calor Que esquenta igual na Flórida E também não tá tão frio Igual em Boston Que chega a nevar Entendeu? É naquela média É um lugarzinho bom para morar Tá ligado? Já gostei do lugar aqui E não troco aqui por Boston Não troco por outro lugar não Que eu gostei do lugarzinho aqui demais Próxima pergunta O cara perguntou assim ó Ué Você não atravessou o tal do Rio não? Vou tá deixando para vocês aqui ó O primeiro vídeo do canal Foi eu contando tudo Como foi minha travessia E eu atravessei sim Atravessei três rios O primeiro rio eu atravessei E eu nem moei o pé Porque nós passamos por cima De umas pedras lá O segundo rio nós atravessou Nós nem desceu do carro O carro subiu em cima da balsa Aquelas balsas que atravessam os carros Para o outro lado do rio Tá ligado? E o terceiro nós atravessou de barco Também Barquinho lá subiu um monte de gente Em cima do barco O barco quase afundou Bagulho doido Barquinho tava balançando Pro lado e pro outro Aquilo tava perigoso E a próxima pergunta Que nem foi uma pergunta Então foi uma crítica O cara O cara respondeu assim ó Boa sorte Para os vira-lata Lavador de latrina Na gringa KKKKK Latrina O que é latrina Meu filho? Doidão de remédio Latrina Olha o cara Vamos pular pro próximo Vamos zoar esse cara não O outro escreveu assim ó Posso pegar um avião Direto pra Tijuana E ir lá pagar um coiote Pra não ter que fazer Esse transmite Que eu não entendi O que é transmite Demorado Ou ele só aceita Você estando no Brasil Ele perguntou Você pode pegar um avião Direto pra Tijuana Se você tiver o visto né Porque pra descente Rua eles vão te pedir o visto Eu acho que até É Vai te pedir o visto Então Por isso que todo mundo Os coiotes Passam os passageiros Por Guatemala É o Salvador Por causa disso Esse não Por causa que tem que ter o visto Pra descer no México Entendeu E essa outra parte aí Que você perguntou É Ou ele só aceita Você estando no Brasil Que é os coiotes Pra fechar com o coiote Não É lá na fronteira Você acha coiote Só que você tem que saber Onde que você vai achar O coiote lá Entendeu A próxima pergunta Quem perguntou Foi a Joyce Ela perguntou assim ó Você tinha que Você tinha Quem te receber aí Sim Eu tinha parente Já tinha conversado antes né Já tinha conversado antes Ele me recebeu aqui Porque se não tiver Ninguém pra receber Que é foda A pessoa vir pra cá Sem ter lugar pra morar Tem pessoa que vem pra cá Já na loucura Já pensando assim Já querendo Chegar aqui Alugar uma casa Mas só que Pensa comigo Você vai ter que alugar uma casa Aí você vai ter que É tudo longe Entendeu É difícil achar a UB aqui A realidade é isso É difícil achar a UB aqui Entendeu Aí o cara tem que Ir lá Desembolar também Aí costuma o cara Chegar lá pra alugar um quarto A pessoa for Não falar a língua Porque a maioria das pessoas Que alugar um quarto Que fala inglês Tá ligado Que é americano E tudo Então é muito difícil Então é melhor Você já vir aqui Com o lugar já certo Pra você chegar e entrar Aí talvez Você pode fazer Você corre depois De alugar uma casa E tudo Porque se você chegar aqui E ir pro hotel E ir pro hotel E fazer um corte Pra alugar uma casa Deve ser longe É difícil achar a UB E também a pessoa Que tiver Se você achar a pessoa Que aluga Um espacinho Você tem que saber Se ela fala a sua língua Porque se não for hispano É americano E é que é trem todo Então é melhor você já vir Já que aquela Que aquela certeza Que você vai ter um lugar Pra você entrar Entendeu Porque o tempo Que você vai demorar Caçando lugar Pra você morar E tudo Você vai estar no hotel Você vai morrer na nota No hotel Tem isso também Então fica a minha dica aí E a próxima pergunta Que perguntou Foi Edivaldo Que perguntou assim Que passaporte é esse Se você Foi pelo Caicai Qual é cara? Você perguntou isso mesmo? Ah não Calma aí Vou pegar um café ali Pera aí Pega um café ali Meu Deus do céu O cara perguntou isso não Que isso mano Não O cara perguntou Vou responder O cara perguntou assim Cadê? Que passaporte é esse? Se você foi pelo Caicai Eu acho que ele Confundiu o passaporte Com o visto Não foi não? Porque o passaporte É que você sai do Brasil Passaporte Você tem que ter o passaporte Se você sai do Brasil Entendeu? Porque nos aeroportos Eles pede o passaporte Pra você entrar Nos Estados Unidos Ou no México Você tem que ter o visto Acho que você confundiu Tá ligado? Mas aí fica A resposta aí Zoei É zoeira mesmo Não leva na brincadeira Não foi na atiração Mas é isso E a outra pergunta aqui Eu não sei fazer Não sei falar o nome Porque o cara Colocou um nome estranho aqui Ele perguntou assim Quem não tem endereço Não tem jeito de ir Eu não tenho endereço De ninguém Uai véi O endereço Eu falo e repito O endereço é O mais precioso Pra você sair lá da imigração Sem endereço Vocês vão entender Que você não tem lugar pra morar E vão te perrear Eles vão te deportar É a verdade Tá ligado? Sem endereço Não tem como Papo reto mesmo Outra pergunta aqui Quem perguntou Foi o Jair Martins Perguntou assim Boa noite Dá pra ir por conta Sozinho Sem coiote Quais perigos Quais cuidados Devemos Quais cuidados Devemos cuidar Quais cuidados Devemos cuidar Ele perguntou isso Eu não tô lendo errado não Então bora lá Vamos responder a pergunta dele Ele perguntou assim Boa noite Dá pra ir por conta Sozinho Sem coiote Tem uns riscos Sem coiote tem risco Porque o coiote ali Você vai estar com ele Vai estar com o coiote ali Vai estar te guiando Entendeu? Vai estar te protegendo De uma outra gangue De coiote também Tá ligado? Tipo assim Protegendo Você é passageiro do cara Você pagou o cara Aí se outro coiote lá Querer fazer alguma coisa Ele vai entroidar no coiote Vai falar Que isso, irmão Mexe com o meu passageiro não Entendeu? Tem muito isso também Os caras Tipo assim Eu falo O mama falou bem também Que é a verdade Tem um lado bom E tem um lado ruim Entendeu? Mas você vindo sem coiote Você está totalmente Na desvantagem ali Você está ligado? Porque o coiote Vai estar te guiando Você E eles desembolam Com polícia Com outros bagulhos doidos Então É vantagem Você vir com o coiote É mais seguro Tá ligado? Mesmo sem segurança Biura É mais seguro De que vir sem Entendeu? E Terminando de te responder Eu sei aqui Você perguntou assim Quais cuidados devemos Quais cuidados devemos cuidar Mas era para assim Quais cuidados devemos tomar Então, mano Você sem coiote, pai Falar para você Você tem que tomar Todo tipo de cuidado, fera Você tem que tomar Todo tipo de cuidado Você evitar no hotel Você evita ficar Na rua fora Quando você estiver no hotel Você já estiver planejando Você chegou cedo Você quer descansar Você sair à noite Evita ficar Pã na cara Tá ligado? Porque lá no Ió Salvador Lá quando o coiote Me abandonou Papo reto mesmo Eu estava no meu quarto Aí eu Abri a porta do hotel Assim Sentei na cama E na cama Dava para ver Que passava no corredor Vi dois caras esquisitos Passando aí Na pradinha Me bicando Não é bobo Já maldei a cena toda Já pegou a vassoura de ferro Fiquei de canto Se curvasse na porta dele Tomar uma encaixada, pai É, oi Papo reto Os caras, sei lá, velho Não sei Porque muitos olham Para o brasileiro assim Ainda mais quando a gente Está fora do Brasil Acha que os caras É ricos, pô O cara tem dinheiro demais E não sei o que tem Ainda mais lá em El Salvador Lá que Eles são meio pobres Tá ligado? Tipo assim Não é desmerecer ninguém Mas o país lá É meio pobre Aí o cara passou Dois caras mal encarados Passou lá para dentro do quarto Vai e tudo, entendeu? E ainda eu estava sem o coiote A gente acabou de ir O coiote me abandonar Deu E eu pensei Altas coisas loucas Entendeu? Então Toma muito cuidado, velho Não venha sem coiote Arruma um coiote, entendeu? Porque com coiote é perigoso Imagina você sem coiote Aí é foda Próxima pergunta Próxima pergunta aqui Também não vou revelar o nome Que o cara escreveu tudo errado aqui O nome dele está muito doido Ele perguntou assim E quem já tem a carta do Brasil, pai? Tem que tirar tudo de novo Tudo de novo aí nos Estados Unidos? Tem que tirar tudo de novo Só que tem aquelas vantagens Você que tem a carteira no Brasil Você vai pagar mais barato Entendeu? Você vai pagar aí Eu acho que uns 800 dólares Se eu não me engano Eu também tenho a carteira do Brasil Só que a carteira tem que estar válida E a minha já trocou, né? De PPD Que é a permissão pra definitiva E eu não renovei Porque eu vim pra cá antes Então eu tenho que ir no consulado brasileiro aqui Porque aqui tem um consulado brasileiro E vou ter que estar renovando Pra me conseguir Ter essa vantagem aí De pagar barato, tá ligado? Porque a carteira válida A carteira do Brasil válida Você tem uma vantagem aqui De estar pagando a metade do preço Mas se você não tem carteira Você vai pagar caro, tá ligado? E também eu acho que você já vai direto Pro exame de rua Você não faz a do computador Não sei O cara tava falando Tipo isso comigo ali Eu não entendi direito Mas eu vou trazer um vídeo aqui Quando eu tirar minha carteira mesmo Se Deus permitir Eu vou tirar Vou tá trazendo aqui Pra vocês tudo certinho Como foi Vou tá explicando tudo detalhado aqui Beleza? A outra pergunta que me fizeram Foi assim, ó Que me perguntou Foi a Tainá Ela perguntou Por que tem que tirar os cadastros? Por causa de quê? Eu não sei se eu tô falando Cadastro direito Porque minha língua é meio embolada Mas por causa de quê? Porque lá eles acham Que se a pessoa ficar presa Vai arrancar o cadastro do tênis Vai querer se enforcar Entendeu? Se suicidar Por isso que eles mandam tirar Tira tudo Aqueles negócios aqui, ó Tira também Tira tudo A próxima pergunta A próxima pergunta que me perguntou Foi o Pérez Perguntou assim, ó Você atravessou pelo Texas Ou pela Califórnia? Eu atravessei pela Califórnia Atravessei pro Tijuana Porque aquela lei de Texas Lá tá meio moiada Só que eu atravessei Antes daquela lei ainda Agora aquela lei lá Tá mais embaçada Pros imigrantes Só que eu atravessei Pela lei de Cair na lei de Califórnia De San Diego Porque eles lá Dois lá Outro cara perguntou Senhor, boa noite Se não tiver o passaporte Eles deportam Ué, véi Se não tiver o passaporte Deportem Você cai lá No caicá Sem o passaporte Como é que eles vão Te identificar Eles vão fazer Você voltar pra trás Porque lá, mano Quando cai no caicá Eles vão fazer um cadastro No sistema, entendeu? Você tem que entrar Aqui pros Estados Unidos Você tem que Eles tem que saber Quem que é você Quem que eles estão Soltando aí Do país deles, entendeu? Seu passaporte É sua identidade Tá ligado? Se o ser cai lá Sem eles Vamos fazer você Voltar pra trás Muita gente lá também Que aconteceu isso Nos Estados Unidos É até bom Você fazer essa pergunta Pela Você é bom O que que pega? Eu vou estar explicando aqui Muitas das vezes Os passageiros Sofrem na estrada Por causa da Caminhada do coiote Como assim Caminhada? Tipo assim Se o cara tem um nome Sujo na praça Com a tal Gang Gang Máfia Que eles falam Ou Vamos supor Vou fazer uma explicação Bem detalhada Pra vocês aqui Vocês contratam um coiote Você não conhece A caminhada do cara Tá ligado? O cara mandou Outros passageiros Passar pela aquela máfia Porque da Guatemala Até o México ali É uma máfia Que leva Entendeu? Ninguém passa lá Coiote nenhum Passa vocês lá Sem ter acesso Com essa máfia Entendeu? Essa máfia Que faz o trabalho O coiote do Brasil É tanto que quando O passageiro dele Chega em El Salvador O coiote do Brasil Fala assim Ó, vou mandar o contato Até o fulano Até o fulano Vai pegar o CI Daí pra frente É ele que te leva Entendeu? Esse cara ali é o da máfia Tô explicando bem detalhado aqui E olha que ninguém nunca explicou isso no YouTube Então vale a pena deixar seu like O que que pega? Essa máfia que tá trabalhando ali De El Salvador pra frente Aí tipo assim Tem alguns coiotes Que já fez altos travessias Com esses caras Aí esses caras Aí o coiote fica com a confiança A máfia fica com a confiança No coiote Aí tem alguns desses coiotes Que passam alguns passageiros E fica devendo essa máfia Vai escutando rapaziada Aí fica devendo essa máfia Beleza Passou o passageiro dele Foi embora também nos Estados Unidos Só que o passageiro dele Que tava vindo atrás Que é prejudicado rapaziada Tá ligado? Tipo assim Aí o passageiro Aí o coiote vai Porque ela tem um monte de máfia lá dentro Entendeu? Aí o nome dele tá sujo Com a máfia aqui Aí ele tipo O cara Brasileiro é foda né Brasileiro quer dar um pinote Tá ligado? Não mito Não gosta de contar mentira Deu um pinote numa máfia aqui Aí o cara vai Começa a ter uma parceria Com a outra máfia E quer trabalhar lá Com outros caras Entendeu? Aí tipo assim Ele vai Abandona essa máfia aqui E quer ralar com esses caras aqui Arruma outro passageiro É o outro passageiro Que cai lá em El Salvador A outra máfia vai E pega Oitão O que que pega? Essa outra máfia Às vezes até conhece A outra máfia mano E desembola E fala assim Ó Vamos supor que o nome Do seu coiote é Leandro O nome aleatório Que vem na mente Aí fala assim Ó Esse passageiro aí É do Leandro Leandro tá me devendo Toma o passaporte Toma o passaporte dele Deixa o cara sem documento Pai Então Então tipo assim Esses coiotes do Brasil Eles não põem a cara No bagulho doido não mano Não vem com vocês Não põem a cara No bagulho doido Se seu coiote é queimado Com essa máfia Quem vai sofrer as consequências É o passageiro Que eles estão levando Entendeu Que seu coiote tá trazendo Quem sofre sempre é o passageiro mano Eu já vi isso Eu já vi isso Entendeu Aí tipo assim Essa máfia Não vai fazer covardia Não vai estupar Não sei o que Tá ligado Que o povo acha aí Que os cara é bandido mano Entendeu Os cara é tudo bandido Os cara não vai fazer isso Mas vai tomar o passaporte Do passageiro Entendeu O que é que o passageiro faz Sem passaporte mano Não faz nada Entendeu Não faz nada Tá ligado Aí tipo assim O passageiro vai se deportar O coiote vai perder o dinheiro Que foi gasto ali Entendeu O coiote do Brasil Vai perder o dinheiro Que foi gasto ali Por causa de que Por causa de um outro passageiro Que a máfia fez O corre né Que é o certo pelo certo Porque tipo assim Até o coiote que me levou eu Que me trouxe de El Salvador Até em Cancun O combinado foi o que Eu só vou pagar ele em Cancun Entendeu Eu só vou pagar Eu falei com ele Cara eu vou te pagar Você só em Cancun Essa máfia aí Pegou eu praticamente Lá no Porque esse coiote Era brasileiro Também Entendeu Essa máfia me pegou Lá no hotel Em El Salvador Fiado pro coiote brasileiro Você tá ligado Então tipo assim Imagina se chega lá em Cancun Aí os caras me soltou Lá de boa No hotel Aí imagina se Vamos supor Em outro caso aqui Imagina que eu meto o pé de lá Entendeu Aí o coiote brasileiro Tomou um pinote Ele não vai querer pagar a máfia Entendeu É ele que vai ficar A sujo com a máfia Não é o passageiro Entendeu Aí ele quer trazer Outro passageiro Expliquei bem detalhado Aí tô explicando tudo de novo Mas vocês entenderam A visão aí Tá ligado Quem é que sofre Na estrada É o passageiro Se o seu coiote É o cara É o certo com a máfia Essa máfia vai proteger O passageiro Nem tudo Entendeu É a realidade É o que eu vi lá A gente também é mente blindada A gente malda A gente Pega a visão De tudo Como é que funciona Entendeu E eu vi bem detalhado Lá eu vi como é que funciona Entendeu No caso lá também Pega a visão Chegou um casal lá chorando Tomaram os passaportes dele Entendeu O meu O próprio coiote mesmo Que tava me levando Ele tava comigo lá no México O coiote brasileiro Tava comigo lá no México Ele falou Ele falou assim Esse cara que tá levando Essas pessoas aí Tá devendo a máfia lá E a máfia tomou Foi o passaporte das pessoas O próprio cara me falou Então eu sei o que eu tô falando Muita gente vai me criticar aí Mas pra falar o que for Eu falo mesmo E tô nem aí não É oi Então Sem passaporte Deporta É a verdade Deporta Que eles tem que identificar Quem é você Tá ligado E o outro mano aqui Me perguntou assim Aron Rodrigues Ele perguntou assim Você é de BH? E perguntou assim Aqui jogaram suas coisas fora Então mano Sou de BH Tipo assim Eu sou lá de Valadares Mas aí eu Comecei a colar lá Pra lá de BH Morando quatro anos Em BH E eu tava ficando lá no cabana Tá morando no cabanão Cabanão É nóis que tá Aí o que que pega? Você perguntou aí Se eu joguei Se jogaram minhas coisas fora Quem é que jogou minhas coisas fora Foi eu mesmo No hotel Eu joguei tudo fora Eu tinha uma Uma parada dessa aqui Esqueci o nome Dessa aqui Mas esqueci o nome E era do Cruzeirão Joguei minha parada Fora Na coberta doida Adredon que fala Doida pra caralho Joguei fora do Cruzeirão mesmo Bala Tive que jogar fora Joguei minha mala grandona Fora também Tive que jogar fora Joguei o meu outro chinelo fora Joguei um monte de roupa fora Aí eu vim Foi só com a bolsinha mesmo Entendeu? Porque tipo assim Eu vim com a mala grande E minha mochila Eu vim num fundo falso Que tem na mala Tá ligado? Aí foi tudo a estratégia Ali mesmo Aí quando eu cheguei no hotel lá Porque também você vim Com aquela bolsinha Aquela bolsinha Um pequenininho Nas costas assim A mochila Que eles falam? É muito brasileiro Que vem com aquilo Entendeu? E quando a migração Viu o cara Com aquela mochilinha Já enquadra rápido Já fala assim Você já vai pro Cacá E eu tô ligado Muitas pessoas Que passam aqui Com essa mochilinha Vai pro Cacá Então tipo assim Aí nós tentamos Debrar a mente ali Eu despachei A minha malona grande Aí eu tava Com a mala despachada Aí a imigração Já vê Você já falou O cara despachou o mala Então ele Sei lá Trouxe muita coisa E aí não vai atravessar a fronteira É uma estratégia boa Aí também né Apesar que lá na Costa Rica Lá nós encontrou Um monte de brasileiro Lá Os caras falando Ó velho Meu coiote Falou que não era Pra despachar a mala Você despachou a mala Você vai ser exportado Os caras querendo entrar Né Realmente é só você ver Tudo estratégia Tá ligado Outra pessoa Me perguntou assim Ó Tal de João Filho Perguntou assim Quantos anos você mora nos Usa Estados Unidos Então mano Eu tenho só um mês Só dos Estados Unidos Tá ligado Eu cheguei aqui em dezembro Então bora lá Que agora Tem os Pessoas que criticam Os outros Pessoas que não tem Nada pra fazer E vem pra criticar Eu tinha postado Outro vídeo aí Ó Eu tinha repostado Ele por causa Que Tinha dado direitos Autorais Numa música Que eu coloquei Na vinheta lá Tá ligado Aí Teve uma mula Uma mula Cara uma mula Nossa Não tem Não Não Vamos 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 O que que Pega O cara Se eu Repostei O vídeo Eu sei Que eu Repostei O mesmo Vídeo E o Cara Colocou Escreveu Comentou Lá Esse Vídeo Você já Tinha Postado Nossa Senhora Tô Suando Ô Mãe Então Quero Fazer Raiva Aqui Nos comentários Aqui Ó Ô Calma Ainda Eu sei Eu sei Que eu Postei Aparada Irmão Calma Isso Não Fala Não Pelo Amor Deu O Outro O Outro Olha Só Que que O Cara Comentou Nossa Tomar Um Café Nossa Senhora Perguntou Assim Perguntou Não O que Que Eu Estou Falando O Cara Comentou Assim Que BR Tipo Assim Vou Explicar Para Vocês Eu Postei Um Vídeo Postei Um Vídeo Aí Apontando Assim Explicando Fale Assim Ali Uma BR Que Passa Ali Uma BR O Cara Vem O Cara Atoa Ele Vem No Comentário E Comentou Assim Que BR É Que Passa Lá Se Ela Não Está No Brasil Se Ela Não Está No Brasil Se Ele Não Está No Brasil Como É Que Pode Ser Uma BR Ah Não Agora Eu Entendi Aqui Eu Errei Vou Ler De No Para Vocês Entenderem Que Ele Colocou Assim Que Se Ela Não Está No Brasil Como Que É Que Pode Ser Uma BR 1 Esse Cara Não Sabe Que O Termo BR Se Aplica Rodovia Federal Brasileira E Eu Vou Falar Se Eu Falar Se Eu Sou Brasileiro Eu Estou Fazendo Vídeo Para Brasileiro Todo Mundo Sabe O Que É BR Eu Estou Fazendo Vídeo Para Brasileiro Se Eu Falar Que Porque As BR Chama De Raue Se Eu Falar Raue Aqui Quem Vai Entender O Que É Raue Passe Pelo Amor De Deus Passe Não Cara Você Vê Nossa Feio Para Caralho Está Doido Colocar Morboné De novo Aqui Assustar O Porvão De Casa Não Então Mano Tem Que Falar BR Para Vocês Mesmo Entender E Essa Mesma Mula Que Me Criticou Se Eu Colocar Aqui Vai Perguntar Assim O Que É Raue Está Ligado Se Eu Colocar BR Está Errado Se Eu Colocar Raue Ele Também Não Sabe O É Então Se É Uma Mula De Rocha Acabou O Vídeo Por Aqui Eu Não Tem Mais Nada Para Responder Porque Vamos Fazer Raiva Já E Vou Tomar Meu Café Já Se Se Você Gostou Do Se Inscreva No Canal Tamo Juntão Cês Moram No Coração Sem Vocês Nada Disso Daria Certo E É Isso Aí Mesmo Me Segue Lá No Instagram Nossa Esse café Tá Frio Tá Doido Fui Fica Com Deus Todo Mundo